E meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a gente vai tratar das assistências de mira do Call of Duty Black Cops Cold War, como elas funcionam e qual que vai funcionar melhor para você. De cara aqui nas opções a gente consegue ver os modos de ajuda de mira que a gente tem disponível nesse jogo. Eles são quatro, diferentes do Modern Warfare. Nós temos Padrão, Clássico, Precisão e Foco. O Padrão ele define aqui como uma desaceleração padrão da mira perto do alvo. Clássico, Alterna a desaceleração da mira perto do alvo. Essa ajuda de mira é a Padrão em Call of Duty Warzone. E Precisão, desaceleração forte da mira que somente inicia quando a mira se encontra próxima do alvo. Ideal para jogadores precisos. E Foco, a desaceleração forte de mira também inicia quando estiver quase errando o alvo. Ideal para jogadores recém-iniciados a mira de controle. Beleza. Como a gente já viu no nosso vídeo das assistências de mira do Call of Duty Modern Warfare, a gente vê que não é exatamente como está escrito aqui. Aqui eu estou ativado a Clássico, que seria igual... Eu vou para Padrão, vamos fazer na ordem. A Padrão, então, nós vamos ver aqui três situações diferentes. Primeiro, parado mirando, o atirador andando mirando, e depois com o alvo andando, sendo mirado, e depois com os dois andando, eu acho que não faz muito sentido a gente fazer. Então, vamos começar. Nós temos aqui um adversário que eu coloquei aqui na minha outra conta. Nós vamos primeiro, estando parado, ver como é que vai ser essa desaceleração de mira perto dele. Eu vou passar a mira aqui em cima dele. Ele reduziu bem longe do alvo. Ele já começa a desaceleração por aqui, assim. Aqui. E ele fica além também para sair da mira. E vai até o outro lado com uma boa gordura aqui, uma boa margem, que eu acho que é a margem que complica tanto a mira da galera, que reclama da assistência de mira do Black Ops. Agora, em movimento, já deu para ver que a gente tem a assistência de rotação aqui. Eu estou andando sem mexer na mira agora. E pode ver que a minha mira está sendo puxada para o adversário, não com tanta força a ponto de ficar travada nele, mas por toda aquela área em volta do adversário, a mesma que a gente estava tendo a desaceleração, também está tendo o auxílio para virar. Agora, vamos ver se ele vira com o nosso personagem parado e o personagem alvo se movendo. A gente vai andar de um lado para o outro com o outro personagem e está vendo que a nossa mira não está se movendo. A nossa mira, então, só se move quando a gente está parado mexendo a mira. Mexendo a mira, ela desacelera e chega a puxar um pouquinho para o outro lado. Pode ver que eu vou deixar esse cara parado aqui, andando bem devagarinho para o lado, e agora a gente vai andar contra ele, olha só. Ela ficou bem devagarinha, aqui também ficou bem devagarinha. Basta a gente estar mexendo a mira ou o personagem para ela ter efeito. E ela acompanha também o movimento do oponente. Agora, então, a gente vai ver com os dois se mexendo, né? Eu acho que é válido sim a gente ver isso. Eu vou começar a andar bem devagarinho para a direita e o outro para a direita também. Opa! O controle desligou aqui, tudo certo. Eu vou andar um pouquinho para o lado e com o outro também e a gente vê que a mira já está tendo efeito, porque nós estamos andando. E quando a gente está andando, tem efeito da mira. Então, para essa mira aqui ter efeito, a gente tem que estar movendo ou o personagem, ou a mira, ou os dois. Alguma coisa dessa tem que estar acontecendo para essa mira nos ajudar. E a gente viu que a área dela de efeito é bem grande. É basicamente três personagens ali, sendo que o do meio é um personagem de verdade. E ele bota basicamente um personagem para cada lado de tolerância. Agora a gente vai ver a clássico, que teoricamente é para ser igual à do Warzone ou do Modern Warfare. A gente vê que a gente tem a mesma área em volta do personagem de desaceleração da nossa mira quando a gente está movendo a mira. e a gente tem efeito nessa mesma área, igualzinho a padrão, quando a gente está andando em volta do nosso adversário. Com o nosso adversário se movendo, sem a gente mexer a mira ou o personagem, ela não sofre nenhum efeito. Ele está andando, passando a nossa mira, e ela não está sofrendo nenhum efeito. Por isso que é sempre importante no Call of Duty a gente se manter em movimento, que é a assistência de mira mais padrões aqui, a gente tem que estar em movimento ou do personagem ou da mira para ela ter efeito. Agora, se a gente estiver mexendo um pouquinho a câmera com o adversário andando, ela já tem a desaceleração, assim como se ele estiver parado. Agora, se a gente estiver andando e ele também, ela também vai ter efeito de rotação, porque nós estamos nos movendo. Beleza. Agora, a próxima que a gente tem para avaliar é a precisão. Essa precisão, ela classifica como uma desaceleração forte só quando está próximo do alvo. Bom para jogadores, preciso. Então, vamos ver. Movendo a mira, ela desacelerou só mais próximo do alvo, mas com uma gordurinha ainda em volta, parece, ela desacelera logo antes de chegar na figura do adversário. Logo antes mesmo, bem próximo. Logo do ladinho que ela está desacelerando, ela está desacelerando mais. Está deixando mais devagar. Isso aqui é muito interessante para quem joga de sniper. Passando a mira, você vai ter uma chance maior, vai ter um tempo maior em cima do seu adversário, porque ela vai reduzir bastante a sua desaceleração. Então, você passa o scope no seu adversário, vai ficar bem lento e você, a hora que ele ficar lento, você dispara para pegar abaixo. Isso aqui, muita gente faz no Call of Duty, funciona muito bem. Agora, no modo precisão, a gente pode estar vendo que não tem efeito quando a gente se move sem mover a mira. nós temos que estar movendo a mira para ela ter efeito. Andando e mexendo na mira, ela tem efeito. E mexendo na mira parada, ela também tem efeito. Agora, vamos ver se com o adversário se movendo, ela tem efeito. Não tem efeito de rotação com o adversário se movendo. Mas, com o adversário se movendo, se a gente mexer um pouquinho a mira, ela vai desacelerar em cima. Então, o que a gente pode perceber é que a configuração de precisão não tem auxílio de rotação, só de desaceleração da nossa mira. Já as clássico e padrão tem desaceleração da mira e auxílio de rotação quando um dos dois está em movimento. Quando você está em movimento ou movendo a sua mira. As duas outras ali, na verdade, a clássica e a padrão eu não vi diferença entre elas. Eu deixo para o padrão no meu jogo a clássico só porque diz ele que remete ao Call of Duty Warzone. Vamos ver. É só para garantir mesmo. E agora a gente vai testar a foco. A foco, então, quando a gente está em movimento com o adversário parado, ela não tem efeito. Quando a gente está em movimento com o adversário em movimento, ela não tem efeito. Então, ela também é só quando a gente move a mira no nosso adversário. Então, pode ver que a área de efeito dela é basicamente igual à da precisão. É logo em cima do nosso adversário. Não muito longe dele. Também tem uma desaceleração bem forte, eu estou achando. Ela está segurando bastante. Também deve servir muito bem para as snipers. Agora, vamos ver se o nosso oponente está em movimento. Se ela dá algum auxílio de rotação. Nem dentro, nem fora da mira. É, aparentemente, o único efeito dela é desaceleração. Ah, não. É só desaceleração. É igualzinha do Call of Duty Modern Warfare que além dela desacelerar, ela ainda fornece um auxílio de rotação. Só que não atrelado ao nosso movimento. Ela fornece um auxílio de rotação atrelado ao movimento da mira somente. Ou seja, temos as miras padrão e clássico que tem desaceleração com a mira e auxílio de rotação com o movimento. Com o nosso movimento. A precisão só tem auxílio de desaceleração logo em cima do nosso adversário sem nenhum auxílio no movimento. E na casa da foco, nós não temos uma desaceleração. Nós temos um tipo de gravidade em volta do nosso alvo que puxa a mira pra ele. Ou seja, a gente não tem só desaceleração. Ela pode chegar a fazer um movimento com... Olha só a puxada que ela dá aqui, ó. Fazendo strafe, ó. Ela chega a picar ali a mira de tanto que ela puxa quando tá em cima do seu adversário. Só que ela só funciona em cima do adversário. Então a gente tem que sempre ponderar se vale a pena a gente ter bastante resistência só em cima do adversário ou uma resistência menor com uma área maior de tolerância no nosso alvo. Eu quero testar uma coisa aqui. Se a gente estiver movendo a mira pra direita, né? Com o nosso oponente se movendo para a nossa esquerda. Como é que ela vai se comportar? Ó. Você viu que ela desacelera mas ela chega a puxar pro outro lado. Ela não só desacelera. Ela puxa pro nosso adversário. Então olha aqui. Ela parou e chegou eu vou dar um pouquinho pra esquerda. Eu mantendo o movimento constante pra direita ela chegou a ir pra esquerda pra acompanhar o movimento do nosso adversário. Então ela só acontece com o movimento da mira não com o personagem e ela ao invés de desacelerar somente ela puxa realmente pro nosso adversário. É... Eu acho que ficou bem claro aqui. Vamos fazer um um recap aqui. Eu vou escrever na tela certinho o que que cada uma faz. É... Nós temos o modo de mira padrão que ele desacelera a nossa mira numa área grande em volta do nosso alvo e tem um auxílio de rotação quando nós estamos em movimento. Beleza. Clássico pra mim foi a mesma coisa. Eu não senti diferença entre padrão e clássico. Só que o clássico ele remete ao Call of Duty Warzone que seria também o Modern Warfare. Então eu acabo preferindo esse aqui só pra garantir. Nós temos precisão que só faz uma desaceleração com o movimento da visão mas não o movimento do personagem. Andar não interfere no modo precisão. Apenas mover a câmera e ele tem uma desaceleração só em cima do modelo do personagem. E no caso do foco ele também atua só com a visão em cima do modelo do personagem só que ele não é só uma desaceleração. Ele é basicamente uma puxada pra cima do nosso adversário. Por isso que ele é recomendado pra jogadores iniciantes. Eu não acho legal esse modo foco porque parece que a gente perde um pouco de controle sobre a nossa mira porque o jogo começa a puxar um pouco pra nós e isso pode ser meio desconfortável no feeling do jogo. Eu gosto de manter o modo clássico porque eu gosto desse auxílio de rotação pra confronto mais fechado mas se isso incomoda você eu recomendo que você experimente o modo precisão que vai reduzir bastante a velocidade principalmente se você joga de sniper. Deve ajudar aí a pegar vários flick shots em várias situações diferentes no Call of Duty. Eu espero que tenha ficado claro qualquer dúvida por favor comenta aqui embaixo também não se esqueçam de avaliar o vídeo se inscrever no canal e ativar o sino pra não perder os próximos vídeos aqui que eu vou trazer pra vocês. Eu acho que é isso até o próximo vídeo um grande abraço e falou. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho